Tiraram o direito do cara a ser candidato, agora estão caçando quatro deputados de oposição, entre eles duas mulheres e o deputado mais votado do Ceará, porque cometem o pecado de fazer oposição ao Camilo. Isso está errado, nós não podemos aceitar que isso aconteça no Ceará, porque se começa assim, daqui a pouco, meu irmão, vão invadir tua casa, e vão bater em você e não tem mais a quem recorrer.